Fred, contigo meu irmão! Branquinha, a gente continua mostrando o local onde aconteceu o segundo confronto, segundo a polícia, esse criminoso do Rio de Janeiro que veio a Goiás para tentar a sorte. Ele teria a ajuda desses outros criminosos aqui da capital. Três foram presos, dois acabaram morrendo nesse confronto. A gente está no local aqui que é uma espécie de grota, onde esse criminoso do Rio de Janeiro, que segundo a polícia nem conhecia o local, mas acabou correndo para esse lado de cá, Branquinha, onde nós estamos e exatamente ali embaixo, onde o Juscelino vai mostrar, foi onde ele foi localizado. O detalhe é que quando ele estava aqui, ele acreditou que não seria encontrado, tanto é que daqui ele começou a atirar contra as equipes de Rotam, só que acabou levando a pior. Um helicóptero também foi utilizado aqui nesse local para localizar o criminoso, só que ele achou que o pessoal não tinha visto ele. Esse criminoso, ele foi retirado, o corpo dele agora há pouco aqui dessa grota, essa grota só para você de casa se identificar e se localizar, na verdade, ela fica aqui às margens da BR-153, sentido Anápolis, Goiânia. Nesse local é onde o corpo acabou parando. O pessoal do IML teve que correr, Branquinha, porque como a gente está mostrando ali, o volume de água, que era quase zero aqui, aumentou significativamente. Por isso o pessoal teve que correr, eles tiveram uma certa dificuldade, até mesmo a ajuda do pessoal da Rotam, para que esse corpo fosse trazido lá de baixo, aqui para o local. Nós estamos próximos a uma área residencial, aqui na Vila Roriz, do lado de cá, onde a gente vai mostrar. Tem até um campinho de futebol que é muito usado pelos moradores aqui dessa região, Branquinho. O criminoso, ele veio por aquela rua ali, segundo os próprios moradores, e aqui ele já entrou por essa mata, por esse trecho, onde nós mostramos. Tentou entrar pelo lado de lá, segundo a polícia, onde nós vamos mostrar aqui, mas acabou encontrando esse pedaço, onde ele entrou. Criminoso do Rio de Janeiro, até agora. Eu conversei agora há pouco com o CPC, o Comando de Policiamento da Capital, que disse que as joias ainda não foram encontradas. Resumindo para você de casa, os criminosos escolheram uma joalheiria famosa no centro de Goiânia, durante a tarde, grande movimento lá. Eles encontraram clientes e também um vigilante, que foi rendido e a arma foi tomada. Lá também tinha um outro cliente, que era um policial militar. Lá no local, eles renderam esse policial, as imagens são bastante claras. Tomaram a arma do vigilante e também a arma do policial. A gente continua andando aqui, ó. A gente está vendo tudo isso aqui, Branquinho? É porque nesse trecho aqui é onde a polícia acabou conseguindo resgatar o corpo e trazendo para cá. O criminoso do Rio de Janeiro, junto com os comparsas aqui de Goiânia, eles tinham a intenção, segundo a polícia, de sair de Goiânia já em direção a outro estado, possivelmente Minas Gerais. Eles tinham já a expectativa de fugir, escolheram um carro um pouco mais velho, porém com a mecânica boa, essas são as palavras do próprio comandante do CPC, que disse que a intenção deles, depois que ele conversou com esses criminosos, era justamente de sair daqui de Goiânia e daqui sumir para outro estado, levando todas as joias. Agora há pouco eu conversei com o comandante de Rotam, que disse que três foram presos, dois criminosos foram abatidos. O outro está aqui, ó. Do outro lado, não é longe daqui não. Tanto é que a polícia acredita que esse criminoso do Rio de Janeiro, detalhe, não portava nenhum tipo de documento. Ele não tinha nenhum tipo de documento, por isso a identificação dele ainda não foi possível. Mas ele atravessou a BR correndo, veio para esse trecho, aqui ele entrou pela mata, veio por ali, onde o nosso carro está, aqui ele desceu. Esse trecho ao lado do campinho de futebol, exatamente aqui onde nós estamos, ele tentou entrar nesse pedaço, mas estava fechado. O que ele decidiu? Vim para cá. Ele veio correndo aqui nesse local, até porque tem uma abertura ali do córrego, onde a gente vai mostrar, cuidado aí, Juscelino, porque chove muito aqui. E esse local aqui, o Branquinho, mostra aí, Juscelino, olha como é que é aqui, ó. Muito encharcado, cheio de lama, até por virtude da chuva. A gente vê aqui nesse local, Branquinho, sem saída, ele sabia que não podia ir para aquela parte lá, que era uma região mais fechada. Ele decide, então, entrar aqui. Só que o tempo todo, os policiais estavam acompanhando esse criminoso, por terra e também por céu. O pessoal do SAEG estava acompanhando, que é o serviço aéreo do governo do estado, e aí eles perceberam, eles notaram que esse criminoso, ele entrou aqui nesse pedaço, os policiais avisaram para a equipe de terra, aqui ele tentou se esconder nessa região, mas quando ele viu que a polícia vinha dali, o lugar aqui é bem acidentado, bem escorregadio, ele então desceu. Ficou na parte de baixo, daqui ele não foi para lugar nenhum. Ele decidiu que daqui atiraria contra as equipes de Rotam. O policial que esteve aqui agora há pouco, as equipes que estiveram aqui, disseram que acharam, inclusive, o criminoso audacioso. Ele não conhecia a região, ele não conhecia a polícia daqui. Veio do Rio de Janeiro, tentou a sorte, Branquinho. Só que aqui, Juscelino, mostra lá para finalizar. Nesta grota aí, ele acabou mais uma vez, como nós dissemos ontem naquele caso, encerrando a carreira criminal aqui no estado de Goiás, Branquinho.